Bicicleta, sendo bicicleta hoje, você aprendeu a andar de bicicleta, você tinha quantos anos? Eu tinha 27, não estou? Mentira! Calma! Eu falo porque assim, a gente às vezes, criança, ganha bicicletinha lá. Aí depois da nossa vida começa uma par de coisa e a gente só esquece de bicicleta, pelo menos correria, mas de repente você vai andar de bicicleta de novo. Ah, pô, quero fazer um rolê com a minha rapaziada. Você vai pegar uma bike que é completamente diferente da que você andou pela primeira vez, grande, com marco, muita coisa. Só que a última vez que você andou de bicicleta, você tinha 10 anos. Se você subir na bicicleta, você vai lembrar certinho. Você tem que subir, você tem que segurar no ridão e sair o pedalando. Só que essa tem marcha, essa aqui o freio dela tem que girar o pedal para trás, já viu? É a mesma coisa. O equipamento de bicicleta, você aprende nesse. Aprendeu aqui e aí você fica um tempo sem mexer nem nada. E aí você cola lá numa balada do Virginia e ele está com ou com uma outra controladora, um outro modelo, um CDJ. Você vai chegar lá, não foi, tem um par de toca-disco. Você vai chegar lá e você fala, caramba, nunca toquei com toca-disco. Mas você já vai reconhecer que tem um fraco. Você vai olhar o mixer, você vai ver o mixer, tem isso, tem aquilo, mano, já era. Nossa, depois da mão, você vai relembrar tudo que você aprendeu no curso e tal. A bicicleta é a mesma coisa. Você fala, cara, nunca andei numa bicicleta grande. Deixa eu ver como que é, caramba, tá? Pegou o equilíbrio? Já era. Aí você vai até a China, não sei lá. Na bicicleta já é a mesma coisa. Na hora que você reconhecer os elementos que são padrão de todos os equipamentos, o resto que é pirula, você vai aprendendo a pouco. Porque o importante é você saber, esse dor, a pré-escuta para você preparar a sua música, né? Só. Você não é obrigada a ficar enchendo defeito, a fazer spread, não. Não, o que você aprende é legal, mas não é necessário, tá? Então, olha, a marcação de kill. Aqui eu faço a marcação. Por exemplo, vou dar um play aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Então, tem uma risca ali no meio da tela, né? Toda a marcação de kill é feita com a música ali, ó. Então, eu quero marcar esse ponto. Vou vir aqui, ó. Posso apertar aqui, ó. Marquei, mas eu quero. A música sai daqui, ó. Mas eu quero que fique registrado aqui. Então, vem aqui. Pronto. Então, criei mais um... Mais um ponto de kill. Mais um ponto de partida. Mas, como pode ser... Em igual duas músicas? É, aqui tem uma música. E aqui é outra. Aqui embaixo é uma. E aqui em cima é outra música, tá? Aí você tá aqui na outra... Isso. Aqui eu mexo na de cá. Se eu derprei aqui, ó. Ela sai tocando. Se eu simplesmente apertar aqui, ó. Ela para onde tá. Se eu apertar esse botão aqui agora... Ele não vai pro ponto de que tá marcado. Ele vai marcar onde, ó. Tá vendo? Mas se eu quiser que a música volte pro começo... Então, aqui você faz as marcações da onde você quer que a sua música saia. Da onde você quer que ela saia. Ou, de repente, você tem uma música que você tem uma coisa ali na música. Uma voz, um instrumento que você quer usar na sua apresentação. Em vez de você ficar ouvindo a música inteira até chegar lá naquele momento. Não. Você procura, vai lá e marca. Bom, é isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero usar na minha mixagem. Bom, é isso aqui.